A medida provisória da reoneração segue gerando desentendimento entre governo e Congresso. Por isso, nós vamos ao vivo à Brasília com o repórter Bruno Pinheiro, que vai trazer pra gente mais informações sobre as articulações em torno da medida provisória. A novidade de hoje foi uma fala do presidente do Congresso Nacional, do senador Rodrigo Pacheco. Não é, Bruno? Bem-vindo. Boa noite. Justamente encerrando uma semana cheia de reuniões e sem muitos avanços. Ótima noite a você, Vitor, a quem nos acompanha. Sempre uma honra, uma alegria e uma satisfação. A semana iniciou com uma reunião na residência oficial da presidência do Senado. Encerrou ontem com uma reunião na casa de Artulira. Hoje, um pouco mais cedo, Haddad também conversou com jornalistas e Rodrigo Pacheco fez uma fala revelando que o governo aceitou. Realmente, o que nós já havíamos antecipado aqui no jornal Jovem Pan em primeira mão, que seria reeditar uma nova medida provisória e que ficaria de fora a desoneração sobre os 17 setores da economia. De acordo com o Rodrigo Pacheco, o governo aceitou essa condição e a medida será reeditada, então, e enviada novamente para o Congresso Nacional. Vamos ver como foi essa declaração. O Congresso Nacional já decidiu pela prorrogação da folha de pagamento, houve a promulgação da lei e essa deve ser, então, a realidade do Brasil. Obviamente, por dentro do governo, sugerir aprimoramentos no futuro, mas pela via própria do projeto de lei. Então, eu acredito, isso já está muito bem encaminhado, que a parte da medida provisória que diz respeito à desoneração da folha de pagamento será retirada do texto, será revogada para uma discussão própria através de projeto de lei, se for o caso. Logo, essa fala do presidente do Congresso Nacional, o ministro Fernando Haddad rebateu imediatamente e disse que não tem nem uma definição e que também não conseguiu conversar com Rodrigo Pacheco após a sua declaração. O ministro da Fazenda aguarda se reunir com representantes líderes na Câmara e no Senado antes do recesso do Congresso Nacional. Vamos ouvir o ministro Fernando Haddad. Eu tentei falar com o presidente Pacheco e não consegui, agora pela manhã, depois da fala dele, né? Mas eu conversei já com o presidente Pacheco, conversei com o presidente Lula e conversei com o presidente Lira. Então, eu fiz um apanhado do entendimento de cada um sobre como proceder isso, né? Levei à consideração dos dois presidentes das duas casas os valores envolvidos e a ideia do governo. E está claro que o Congresso Nacional está unido em uma só resposta, que seria a devolução da medida provisória. E isso se tornou um certo alinhamento de discurso. De um outro lado, o ministro Fernando Haddad também alinhou o seu discurso com o presidente Lula, que ontem fez um discurso subindo o tom contra os empresários dos 17 setores. Hoje, também mais cedo, Fernando Haddad voltou a falar que a desoneração não gerou nenhuma novidade, nenhuma renda, nem mesmo aumento de salário. Vamos ver. Foram 150 bilhões de reais investidos em desoneração que não renderam um emprego e não renderam aumento de salário. Para ninguém. Então, em casos como esse, até para que as pessoas se acomodem a uma nova situação, o que fez a reforma tributária? Diluiu no tempo o fim dos benefícios para que as pessoas tivessem tempo de se adaptar à nova regra. Esse é o retrato de mais uma importante semana, ainda que no recesso do Congresso Nacional, o governo se articulando para conseguir equilibrar as contas e aumentar a arrecadação em 2024. Até agora, nem vencedor e nem um derrotado, ambos estão na mesma disputa. Vitor Brown. É isso, segue a novela. Valeu, Bruno Pinheiro, obrigado pelas suas informações. A gente volta a conversar mais tarde, Bruno. Até daqui a pouco. Hora da análise, aqui no Jornal Jovem Pan. Já por aqui, os nossos comentaristas, comigo aqui, nessa noite de sexta-feira, a Dora Kramer e o Cristiano Vilela. Tudo bem, Dora? Terminando mais uma semaninha. Boa noite. Pois é, boa noite, Brown. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, terminando mais uma semaninha e entrando na última semana de recesso do Congresso, né? Na outra, né, já volta. Primeiro de fevereiro. Primeiro de fevereiro, acho que é uma quinta-feira. Talvez volte no dia cinco, segunda. Mas, enfim, já é o fim do recesso. A coisa já adquire um ritmo normal. E daqui a pouco tem o carnaval também, né? Então, é só para eles irem esquentando os motores. Daqui a pouco param de novo para valer daqui um mês, mais ou menos. A gente vai ter o Congresso a pleno vapor. Agora, Dora, a gente parece discorriscado aqui, falando a semana inteira, já há alguns dias, desde o começo do ano, na verdade, sobre essa medida provisória da reoneração da Folha. E agora o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, vem a público e diz que, de fato, vai ser devolvida, que o governo não se compromete a reenviar o texto, mantendo alguns pontos, mas reenviando uma nova proposta. Será que essa solução vai agradar o governo? Ficamos nisso ou ainda podemos ter alguma reviravolta nessa negociação, Dora? Claro que não vai agradar o governo, que agora está aquela enrolação, né? Está o ministro da Fazenda meio fingindo que ainda está negociando. Aí veio o presidente do Congresso e disse, não, não, não. O governo vai... não é o ministro, percebe? Não é o ministro da Fazenda que diz, o governo vai reeditar a medida provisória, vai, projeto de lei e tal. Não, é o presidente do Congresso que diz o que o governo vai fazer. Portanto, está mais do que claro que não tem um jogo de zero a zero aí, né? Tem um jogo em que o governo errou, encaminhou de maneira errada. Tudo isso que, na reportagem, o ministro Haddad explicou sobre os números, o dinheiro, que a exoneração não adiantou nada, isso tinha que ter sido explicado na negociação do projeto de lei. O governo não fez, deixou rolar, achando que podia levar uma coisa que não podia. Essa é a coisa, porque não se está discutindo, essencialmente, quer dizer, muito o mérito. A questão ficou empacada, foi na forma. E, nessa forma, o governo perdeu. Aí fica o ministro dizendo assim, não, vou conversar com o presidente Lula, porque aí ele vai decidir, não, o presidente Lula nessa questão não vai decidir nada. Ou faz como o governo, como o Congresso sugeriu, o Lira e o Pacheco, os dois presidentes das casas, que é, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses para o governo, projeto de lei, ou, então, revoga e não vai ter medida provisória e vai ter desoneração até, se eu não me engano, 27, né, Brown? Acho que é isso. Cristiano Vilela, já por aqui também. Como vai, Vilela? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Dora Kramer e todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. Agora, Vilela, diante desse ultimato, vamos dizer assim, que deu o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, dizendo, como disse a Dora, né, de uma forma inusual até, colocando-se na posição ali do governo, dizendo que sim, o governo vai mandar uma outra medida alternativa. Será que agora, de fato, vem uma alternativa viável? Porque essa proposta da MP da reoneração já era a alternativa que o ministro Haddad tinha apresentado depois que foi derrubado o veto do presidente Lula à desoneração. Aí o governo prometeu uma alternativa, mas veio essa medida provisória, sem qualquer chance de avanço. Será que agora vem uma alternativa concreta? Qual pode ser, Vilela? Olha, Brown, quem começou com uma atitude deselegante, inconstitucional, anti-institucional, foi justamente o governo federal, ao, de uma forma arbitrária, acabar tentando jogar goela abaixo do Congresso Nacional, essa medida provisória que vai na contramão daquilo que foi decidido legitimamente pelo parlamento. Ora, diante disso, por mais educado que o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, seja, ele, evidentemente, representa um colegiado que não digeriu bem essa questão. Então, é natural que ele use essas posições de firmezas, até porque existe a necessidade desse contra-ataque. Tudo isso acontece por conta desse desarranjo institucional. Agora virou moda no Brasil. Um poder quer botar o garfo no prato do outro e, enquanto não parar, não sentar, não discutir e não ficar claro os limites de cada um e uma atuação harmoniosa, nós vamos ver inúmeros casos como esse que vão levando à desordem e quem perde com tudo isso é a população.